Que amor é esse que eu tô sentindo que só me machuca Ultimamente você tá errando e eu que levo a culpa Normal Começo te xingando e peço desculpas no final Não faço ideia do que eu vou fazer Eu não sei te mandar embora O meu defeito é amolecer Quando cê faz seu drama e chora Seca o seu rosto na hora O que cê não me pede chorando que eu não faço rindo O jeito que cê pede perdão pra mim Eu acho lindo Eu acho que meu coração não bate bem na cabeça Você merece que eu te esqueça Mas eu te amo até falar chegar O que cê não me pede chorando que eu não faço rindo O que cê não me pede chorando que eu não faço rindo Eu acho que meu coração não bate bem na cabeça Você merece que eu não me pede chorando que eu não faço rindo Eu não me pede chorando que eu não faço rindo Eu não aguento Você merece que eu te esqueça Mas eu te amo até falar chegar O que cê não me pede chorando que eu não faço rindo O que cê não me pede chorando que eu não faço rindo Pra mim eu não faço rindo Eu acho que meu coração não bate bem na cabeça Você merece que eu te esqueça Mas eu te amo até falar chegar Matheus Cala, Diego e Vitor Hugo